Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a sua justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Quem é o rei da glória? Quem é esse o rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória.